Abertura Então fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer um vídeo completamente diferente de todos os outros Eu tava assistindo algumas lives aí na Twitch, uma delas era da Badzinha E acabou que ela tava jogando de sobrevivente junto com o SWF dela E eu tava tipo querendo muito cair de novo na sala contra ela Porque eu já enfrentei ela uma vez e acabei deixando a galera toda sair viva ali Eu tava de lead, eu tava só farmando, só tipo jogando sério, mas sempre a matar todo mundo Daí acabou que ela tava em live e na saideira dela eu consegui pegar a sala onde ela tava Ela conseguiu entrar numa sala, o killer acabou quitando Talvez eu que era uma SWF fechada ali de comunicação, quitou E daí eu consegui entrar logo em seguida e a partir dessa que vocês vão ver aí Mas antes de eu rodar a partidinha que ficou bem bacana E eu deixei uma partezinha ali ela rodando do lado, né, a tela dela, depois a minha Ficou bem bacana a edição Bom, eu levei essa buildzinha aqui que é padrão da minha Spirit Até eu conseguir pegar o Stridor no lugar do Discordance, tá? Mas cara, eu tô gostando muito de usar Discordance, muito mesmo Bom, tô usando o BBQ aqui, né, só pra gente poder ver a galera que estiver muito longe de mim E ganhar um bonuzinho de Blood Point Tô levando aqui o X-Rune só pra gente não tomar aquele gain enhanced logo de primeira Tô levando o Pop Goes the Weasel pra gente dar uma reduzida nos geradores aí Depois que eu enganchar alguém e chutar um gerador, quebrar um gerador, ele regrede 25% E tô levando aqui um Discordance caso duas ou mais pessoas estejam num gerador A aura desse gerador fica amarela e fica explodindo pra mim, tá? Entrega quem tiver rushando gerador aí em mais de duas pessoas Bom, de Addams eu tô levando esse Rusty Flute aqui Eu não sei como é que se fala, o meu jogo tá em inglês, depois eu boto ele em português de novo Que aumenta consideravelmente a recarga do meu Phase Walk, né? E tô levando aqui também o abaque sujo aqui pra gente se movimentar um pouco mais rápido Quando a gente estiver no Phase Walk E de oferendas eu levei alguma coisa de Blood Point verdinha, tá? Bom, então a partir dessa, badzinha, você vai curtir bastante o vídeo se você estiver assistindo aí Então é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e eu fui, tamo junto Os cara quer mamão com açúcar, quer papinha, de neném Nox, você já foi melhor, viu, velho É, deixa Você também, do Zan Ah, você cala a sua boca aí, viu, não O Zanu já foi mal Nossa, caralho Machista O Zanu já foi mal Ah, Gigão, você tem a ruinar, Gigão É, é Spirit Ele achou que eu ia cair no bait, ele não pôs no caminho Nossa, ele joga bem os Spirit Mas eu jogo melhor de Dwight Ai, caralho, eu tô em... Ah, Gigão, na moral, eu sou a Nilga Não, eu sou a Nilga Eu não ia, eu não ia ali uma vez Que isso, pede Que isso, pede Vamos lá Ai, achei um ruinaro Achei um ruinaro, tá no jardizinho do lado do Myers Tá no jardizinho do lado do Myers Esse mapa me fodeu, cara Esse mapa me fodeu completamente Vai, 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 vai Eu tiro, eu tiro O Zan, o In, o Nox Para de zicar, velho Ah, o Nox fica me zicando você falou vai cair atrás, pra trás, pra trás tá numa árvore, pra trás pra trás, pra trás, pra trás tá numa árvore do lado na lateral não tem um monte de arbusto atrás dos arbustos, pra trás o cara já vai lá fazer o meu totem porque eu sei que ela avisou pra ele onde tava e eu vou obviamente que nem um loco lá pra trás pro costas, volta volta, volta, volta pra outra ponta só não sei agora pra onde é que esse cara corria vai alguém lá vocês tão dois no maio sem fazer nada gente podia ter sido qualquer outro mapa menos esse daqui, eu não sei se foi eles que botaram ah, eles botaram, cara puta que pariu é, vai ver uma árvore aí tá aí a merda do arruinar aí você já passou muito já não chega nem na outra casa asana moral, véi na moral, véi vocês tão trolando você explicou totalmente errado, véi sério mesmo essa merda não é do lado do Myers? 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 não, você explicou mal, véi sério mesmo a moral a moral a moral tá tudo bem tão mal, véi tá tudo bem tão mal, véi você tá falando que eu joguei mal? me respeita eu não falei na porra da árvore olha o ossinho caído no chão você falou o arbusto primeiro ah não, ela deu a volta what the fuck o gizão, o gizão causando crise no time ai caralho me cura aqui nox ele tá aqui, como é que eu vou te curar? não, não precisa, eu vou embora ai, esse mapa, esse mapa tá atrás de você bad é claro, você tá se escondendo aí morri ai também, né? ai também facilitou ai também facilitou fica lupando ele, né, véi mas eu tô ah, tô vendo então faz gerador olha o de waste passando aqui, ó eles tão trollando esse game não é possível não, né galera, eu posso chorar já? eu acabei de fazer pipoca e também um suco de laranja ele mexe naquela máquina de fazer isso e faz uma barulha só que dano só eu mesmo, nossa, Mario mó delícia isso pro natural, né? isso é maravilhoso, você mora sozinha? ai eu vou chorar, mate já vai pro base já vai pro base essa casa aqui é extremamente forte, cara contra ela, porque Spirit durante o phase walk ela não pula janela então... fica muito difícil pra mim conseguir fazer alguma coisa ali se o cara ficar lupando a casa ah, véi, na moral eu não vi se tinha alguém em algum gerador não interessa mas na moral, Zan na moral, véi na moral a bad sai do gancho sai correndo de vez de esperar o cara curar não, a bad é muito controlada não, o infant vai pro outro lado eu vou pro outro lado eu tô morta pra trás do infant não killer também você não para? não, tá muito perigoso já vou não, ninguém aqui em cima já vou não deve estar indo a salvar não tá não eu tô te vendo terminaram o ultimo gerador agora todos os outros geradores ficam pra esse lado tadinha é no nox? do... que? não, perguntei se ele tava indo ai eu vou entrar antes de tudo eu vou entrar antes de tudo eu vou entrar antes de tudo bem feito ninguém mandou no... lá embaixo, sabia segurar uma pra mim tira ela, tira ela tira ela tô brincando nox já entrei tá aqui tira vem cá Zan eu tô no base ainda hein tá ligado que ele tá ouvindo a live né? full né? pega ela aqui acho que não ganchinho acho que não ué não vejo ninguém acho que eu vi alguém ali na janela não tenho certeza ah safada agora, infelizmente eu vou ter que te matar bad peguei ela por aqui ó peguei ela por aqui ó nossa cara, eu ouvi ela na minha esquerda tava na porra do arbusto da madeira da árvore que usando uma chave aquela merda era um tronco de uma árvore e ela falou arbusto eu falei atrás do arbusto puta porra da eu pensei que ele tava dando teletransfer foi mal bad aqui tá na metade já vão tentar terminar aquele gerador lá de baixo tem que sentar todo mundo samara que vocês morram tô brincando viu galera é só não ver o time trollou demais véi tô com vontade de desganar o Zan véi samara que ele morra gigão, mata o Zan véi eu sou mais da metade do Zan véi 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 olha ali que chute foi esse? é? te trollou ó tem chave ali no gancho vocês não pegaram né esse aí de trás de vocês ela tá aí comigo ai minha chave pegou três vezes não né agora eu tenho que lock e os caras tão mexendo aquele gerador fudidamente ah não minha chave voltou pra mim não tem gancho aqui ela não cai quando volta? valeu valeu ah desculpa não vai tirar o Zan caraca primeiro do Zan véi como isso? é possível ah eu sou bom né aham bom em trollar ficou meia hora pra tirar um arruinar que tava na tua cara galera eu tô falando brincando não levem a sério eu conheço o Zan há poucos anos vamos lá e ele merece essas puxadas de orelha porque tô brincando eu gosto de azucrinar mesmo ele mas ele é tipo vou ter que perder aquele gerador ali não vai ter jeito ah Nox você tá trolando né o Nox poderia tancar pra tu véi não não Nox mas ele tá machucado véi arraia cada um de si mesmo eu falei nossa não tem mais camaradagem não tem não tem não tem essa Jane ela só sabe ir pra ali cara ela não sabe fazer outra coisa acabei de humilhar ele foi humilhado 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 ele só sabe ir pra essa casa meu Deus do céu cara tô brincando tô brincando foi no seu foi no seu foi no seu foi no seu eu vi eu vi nem pra mim quando eu sair machucada da janela a live viu foi caindo você não viu na play né de agora vai ó agora o limite tá lambendo ele humilhado 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 é eles por eles eles tão jogando de dupla humilhado 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 eu não tenho paciência de esperar gelar fazer ele tomar na hora nós temos um futebol humilhado 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 tem um meme do suco de laranja né para mim tanto faz mostra mim também velho é muito bom não é piranha é spirit né então é piranha esse aqui é a segunda é a terceira dele você tá entregando sério a partir do momento que você tá jogando com medo de chamar o que ele que ler acabou a usadinha novos a de alegria terceira boa nossa eu também faço isso eu sou muito burro ele tá numa ilha embaixo é só bizarro a gente te curar bem cá na frente é na parte da frente na direita sobre a direita e a gente é isso né tamo jogando o que sabemos a vida é uma eterna aprendizagem e os caras só sabe ficar ali em cima pelo amor de deus cara e as coisas boas na escada a gente tem que tirar proveito das coisas boas o empty só se garante nessa casa cara porra empty faz alguma coisa diferente cara vem para ver na frente e agora dá até botei que atrapalhando os meninos que eu não tenho como pegar ele aqui porque olha isso nossa mas um peixe não apareceu para mim velho foi muito para baixo foi muito para baixo caralho velho não apareceu um peixe de luz boa procura a red ai zan você deu notificação eu não tô acreditando em quem me desce galera eu até mutei velho eu não falei mais nada pelo amor de deus me mandaram calar boca eu não sei como a gente é nozes o empty o empty falou o empty falou eu calei a boca deu uma de jacan na live ai escutinha empty 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 E aí A BAD brava botando na cadeira A BAD botando na cadeira Não vou jogar mais não velho A BAD só foi primeiro a morrer Na cadeira velho A BAD só foi primeiro a morrer A BAD batendo Fica brava não hein Tá vendo, velho.